Andando por Palhoça, Palhoça hoje com mais de 200 mil habitantes, a Praça 7 de Setembro tá aqui recebendo um presente para os palhocenses, porque bem rapidinho eu vou te explicar, hein? Você que é apaixonado pela natureza, que agora se fala muito da natureza, meio ambiente, a fundação de meio ambiente da cidade de Palhoça, junto com todo o seu conhecimento técnico, estão fazendo o seguinte, o Tadeu tá do meu lado aqui, o Tadeu tá aqui, o Tadeu vai explicar pra você que acompanha sempre o programa Sem Controle na Uba TV, o que a novidade pra você reconhecer as árvores, aí você chega aqui na Praça 7 de Setembro, pega através do seu aparelho de celular e o Tadeu vai explicar como você faz. Bom pessoal, então, como nós estamos na Semana da Árvore também, né? No mês agora de setembro, e nós estamos com a nova tecnologia que é o QR Code, que você pode acessar, né? No seu celular offline, é um sistema de identificação digital das árvores, onde vai ter todo o monitoramento pela FECAM. Mas o público vai ter esse acesso, né? Colocando o seu celular aqui, ele vai estar disponível já, o chip que nós já colocamos aqui na árvore, onde vocês, só aproximar pra ver o chip, né? Esse chipzinho ali, ó, chega um pouquinho mais pra lá pra você ver. Esse chip, isso, é que vocês vão acessar com o seu celular. E aqui vocês também podem fazer alguns comentários, né? qual é o estado da árvore, como é que ela está, e vai ser informado tudo pra FECAM. Aqui vai ter toda a botânica da árvore, a espécie da árvore, a época de frutificação, qual é essa árvore, se ela é nativa, se é uma árvore exótica. Então aqui nós temos essa tecnologia que hoje só existe em São Paulo, e nós estamos trazendo aqui pra grande Florianópolis. A Rede Verde, que detém essa tecnologia, né? A Rede Verde Ambiental, já começamos um trabalho também na região de Guanário, Camorui e Itajaí, e nós estamos aqui, eu como consultor ambiental aqui da região da Grande Florianópolis, que estão trazendo a nova tecnologia que o nosso superintendente da Fundação da FECAM está aqui hoje fazendo o início da equipagem dessa árvore pra vocês terem acesso. É isso aí. Legal. Obrigado, Tateu. O Anestor, né, que é o superintendente aqui da Fundação de Ambiente de Palhoça. Anestor, Palhoça sai da frente, então. Palhoça sai da frente. Palhoça está inovando com essa chipagem em plantas, né? Isso aqui é uma experiência primeira. Vai ser três plantas na praça. Vamos fazer uma de graça. O bacana disso tudo, que você é palhocense, você traz seu filho aqui, ao invés de ficar brincando aí nas redes sociais, pode brincar pra reconhecer as árvores, saber um pouco mais sobre a natureza, como o técnico, né, o Tadeu falou, isso vai aguçar a curiosidade, imediatamente você vai ficar sabendo se a árvore é nativa, se a árvore é futífera, qual o nome, né? Isso tudo é interessante, né, Anestor? Eles são títulos pra saber se a árvore é nativa, se é exótica, né, e qual o tipo de fruto que ela dá, qual é o mês que ela dá os frutos, enfim, tudo isso vai estar dentro desse chip. Bacana, é Palhoça saindo na frente ao meio ambiente, se preocupando em detalhes de tudo que está acontecendo. Eu sou Valdeci Mota, de Bem com a Vida, direto de Palhoça, com o programa Sem Controle.